Continuamos aqui na ponte Rio Niterói, agora estamos quase já chegando em Niterói, Niterói já está ali, já dá para ver perfeitamente a cidade, que é muito grande, é muito bonita. Ali naquela pedra mais à frente ali, Dourado, vocês estão vendo uns navios ali, ali é um estaleiro, onde consertam navios, fabricam navios. Beleza. Linda essa ilha, né, olha. Muito bonita. Arborizada, aqui eles não pedem tempo, né? Não, não. Olha como tem árvore aí, olha. Até aqui, olha. Ali no topo desta ilha, que está ali, tem um tipo, aquele negócio que fica em cima do navio, né, pode ser que seja uma área. É desde 1941, está escrito ali. Deve ser algum local que fabrica, né? Não, é um, é tipo aquele negócio de, todo, todo, bem-vindo a isso, é, é parte militar aí. Área militar, está vendo? Aqui, por aqui que a gente via, olha que lindo, o navio porta-aviões, olha ali, olha ali, está vendo ali? Onde fica o, onde vem o helicóptero, por aqui que a gente antigamente via um submarino ancorado. A gente só via aquela parte de cima do submarino com aquele, com aquela torre, né, que o submarino tem, eu sempre passava devagarzinho aqui com as minhas crianças, para mostrar aos meus meninos, que agora já são adultos. Estamos chegando aqui em Niterói, que também faz parte do estado do Rio de Janeiro. Por aqui, assim, exatamente. O estado do Rio de Janeiro, olha aí, também tem toda uma parte portuária aqui. Você vai vendo aí as imagens pelo nosso canal. Siga o canal da TV Cachoeiro, seja seguidor. Tudo de bonito que a gente vê, mostra para vocês. A gente quer levar essa alegria, esse conhecimento, né, dessas cidades que a gente visita. Exatamente. Que área linda, né? Bonito demais. Olha lá, cinco navios ancorados mais à frente ali, um de cada cor, um vermelho, um verde, olha, um azul, outro verde, outro vermelho. É muito bonito, né? Onde vem Niterói, e aqui é Niterói. E hoje, com toda a calma, nós podemos vir, viemos a 40, né, no cantinho aqui da ponte, para poder mostrar para vocês aí essas belezas. A ponte está cheia, mas não está acondicionada, não. É tão bom passar na ponte, acho que não tem quem não goste, né? É uma visão muito bonita. Colocar aqui uma proteção, para que não caia coisas lá embaixo, né, que às vezes cai alguma coisa de algum carro, algum caminhão, às vezes numa ventania sai voando alguma coisa, então eles colocaram essa proteção aí, para proteger quem está lá embaixo, né, porque aqui já é a área seca da ponte. Ponte Rio-Niterói. Estamos chegando em Niterói. Ali vai ter um pedágio, a gente já vai preparando aqui o dinheirinho. Quando você chega no Rio de Janeiro, você não paga para entrar. Você só, no caso, vindo do Espírito Santo, né, você passa direto. E quando você volta, então, que você paga aqui a pedágio. Era aqui que a gente viu o submarino, mas não tem mais não. É, não estão mais não. Ou era mais para trás, não sei. Olha lá, Niterói está ali, ó. Chegando aqui, a ponte da... Vamos colgar o pedágio agora para passar. Aqui é cobrança automática. Como nós não temos, nós temos que pegar outra mão aqui. Chegando na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Que beleza! Estado do Rio de Janeiro. Olha que cidade bonita. É Niterói. A gente gosta muito de Niterói. Temos uma grande audiência aqui em Niterói. Um abraço, pessoal de Niterói. Estamos chegando aqui na sua cidade. Pois é, estamos aqui mais uma vez para matar a saudade. Né, desse povo, dessa cidade tão linda. Dessas praias encantadoras que tem aqui. E hoje, a gente chegou ontem sob chuva forte aqui. A gente estava doido para que estiasse, para que pudéssemos vir dar um pulinho aqui na sua cidade, hein? Estamos aqui. Niterói no Rio. Vamos lá, mostrando aqui a cidade de Niterói. Linda cidade de Niterói. Hoje é um sábado, né? De manhã cedo assim. Quase meio-dia. Faltando cinco minutos para meio-dia. E nós estamos chegando aqui. Está tranquilo. A cidade está na paz. Isso é bom demais. Estamos entrando aqui em Niterói. Vamos ver a cidade aqui bastante. Ver as ruas. Ver tudo aqui com você. Vamos lá. Olha aí. Niterói, Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço aí para a audiência de Niterói. Pessoal que sempre acompanha nosso canal aqui em Niterói. Niterói é muito bonito. Então, a gente vai mostrar o máximo possível aqui para vocês aqui na cidade. Muita gente fez alguns pedidos e a gente vai tentar atender os pedidos aí do pessoal que fez. Desde a outra vez, nós estivemos aqui na cidade de Niterói. gravamos bastante coisa e hoje a gente vai tentar mostrar o que ficou faltando outra vez. Se não abriu ali, vamos lá. Niterói chegando. Olha lá. Que bonito, hein? Já está se apresentando bem. Então, tem bastante obra ali. Estava tudo tapado, lembra? Olha aí, gente. Olha a cidade chegando. Olha Niterói chegando aí. Olha que show. Pessoal que conhece aqui a cidade já vai vendo. E você que não conhece, vai conhecendo. A gente já veio aqui, mas não posso nem dizer que eu conheço Niterói porque a gente rodou pouco. Olha, está enfeitado de Natal aqui. Aqui é a Avenida Rã Visconde do Rio Branco. Olha aqui o movimento das lojas. muito grande. É uma cidade muito movimentada. Olha para você ver a quantidade de gente andando ali. É muito movimentada realmente a cidade. Cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro. Aqui a gente está muito próximo do Rio de Janeiro, que divide Niterói do Rio e a ponte e o mar, né? É o mar, exatamente. Ah, tá. O meu primeiro, né? É o mar. É... É. . Obrigado por assistir.